Fala galera, beleza? A Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um desafio diário para ajudar você a completar os seus desafios diários com muito mais facilidade. Então fica ligado nesse vídeo que tem muita dica bacana, muita localização top para te ajudar a fechar muito mais fácil, muito mais rápido os seus desafios diários embolsando assim aquele ourinho maroto que a gente tanto gosta. Vou pedir para você sentar o dedo no like, vai de voadora, Rory Huger nesse like, gente para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal. Falando em live, gente, quero agradecer os amigos que participaram ontem da nossa live das 3 horas da tarde e convidar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo para chegar junto comigo hoje a partir das 3 horas da tarde aqui no canal e lá na roxinha, lá na Twitch, lá a gente vai rolar uma livezinha bem bacana. Chega junto, venha tirar essas dúvidas, venha conversar comigo, vai ser um prazer poder te ajudar. Então chega junto aí, não tenha vergonha, a gente pergunte mesmo. Ninguém nasceu sabendo, eu estou aqui para te ajudar, beleza? Então te aguardo aí a partir das 3 horas da tarde aqui no YouTube e lá na Twitch também, gente. Vamos começar com a localização da Madame Nazar que hoje encontra-se em Grizzlies West, gente, bem nessa bolinha branca. Então precisou da Madame Nazar, é só vir até essa localização para estar encontrando ela hoje. Desafio diário de hoje, ashigans apanhados. Aqui você vai ter que pescar 3 ashigans, gente. O melhor lugar para estar pescando ashigans, um lugar fácil para você pegar, é aqui em Blackwater. Então vem aqui para a cidade de Blackwater, pegue uma viagem rápida para cá, ou venha cavalo. Se pegar uma viagem rápida, você vai estar respawnando mais ou menos aqui no poste de viagem rápida. Aqui, gente, você vai abrir o teu mapa e vai marcar esse outro ponto logo acima, e vai estar vindo até ele. Então venha até esse ponto, vai passar por dentro da água ali, aquele riachinho, e vai chegar nessa localização. É aqui que você vai pescar o ashigan. Aqui nessa localização, de peixe grande, só vai estar encontrando o ashigan. Chegou aqui, pega a vara de pesca e equipa a isca artificial de rio aí, se você tiver. Se não tiver, a gente vai ter que estar utilizando grilo, minhoca, lagostim ou milho aí para estar pescando. Mas se usar essas iscas naturais, vai ter que jogar o mais próximo possível do maior peixe que tem aqui nesse rio. Se você usar isca artificial, fica tranquilo que você vai pegar um atrás do outro aqui, é molezinha. Deixa eu dar um 360 aqui para mostrar para vocês a localização aqui, gente. Então, ó, bem do lado dessa pedra. Lá atrás, lá é Blackwater, tá? Então chegou aqui, usa a visão de águia para ver onde encontra esse maior peixe. O maior peixe, ó, ashigan, eles estão ali na frente, gente, olha só. E aqui é só você estar pescando, então, três ashigans. Então joga tua isca aí o mais próximo possível do maior peixe que tem aqui nesse rio. E aí é só estar pescando três ashigans desse daqui para você estar fechando esse desafio e garantindo mais um urinho maroto fácil, fácil para a sua conta. Esse aqui é um lugarzinho top, filezinho para você pescar esse peixe. Agerato colhidos. Aqui você vai ter que comer ou colher cinco pezinhos de agerato, gente. E o agerato você vai estar encontrando em várias localizações do mapa, mas eu marquei aqui, gente, no Rancho McFarlane, porque é perto de um posto de viagem rápido, então fica fácil de você estar pegando. Então, pegue uma viagem rápida aqui para o Rancho McFarlane, chegou aqui, abre o teu mapa e marca aí, gente, pelo menos dois ou três pontinhos desses vermelhos que eu marquei no mapa para vocês aí. Esses cinco pontinhos vermelhos que estão no mapa aí é a localização exata do agerato. Você só vai precisar, acredito eu, que de dois, tal, no máximo três, mas eu marquei cinco porque a gerato, gente, é uma planta que a gente utiliza bastante aí. Então, se você precisar, já tem cinco localizações de agerato para você estar indo coletar aí, não só para fechar o desafio, mas também para fazer aí um túnico bacana aí para frente, ou até mesmo algum outro item que você possa estar fazendo com a gerata aí, beleza? Então, aqui o primeiro pontinho, como eu falei, em dois pontos, eu tenho certeza aí que você pode estar matando esse desafio, mas se precisar, é só ir num terceiro ponto vermelho desse que com certeza você fecha esse desafio. Aqui tem mais um, o agerato é essa plantinha amarela aqui, cada ponto vermelho desse você vai estar encontrando de dois a três pezinhos de agerato, comeu ou colheu cinco ageratos, você já fecha mais esse desafio. Jogadores mortos com revólver em conflitos. Aqui você vai ter que entrar em um conflito desde o lobby, gente, desde esta tela aqui. Se você entrar em um conflito que já tenha começado, um conflito que esteja em andamento, você vai matar os outros jogadores, mas não vai contar para o teu desafio. Para poder contar para o desafio, você vai ter que esperar terminar esse conflito que você entrou pela metade e começar um novo desde o lobby, desde esta tela aqui. Para daí sim, está matando três jogadores, gente, com qualquer revólver que você tenha, pode ser da marinha, pode ser de vaqueiro, pode ser de ação dupla, qualquer revólver que você tenha, até o de vaqueiro, gente. Matou três jogadores aí com qualquer revólver e qualquer munição, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. A dica que eu dou aqui, se possível aí, se você tiver como, utiliza munição explosiva, porque nos conflitos a galera é meio chitada, usa bastante tônico, usa bastante carta. Então, se tiver munição explosiva, utiliza para fechar mais fácil esse desafio. Quem não sabe entrar em um conflito, gente, clica na setinha do controle para a esquerda, para acessar o menu rápido aqui. Então, clica aí na setinha do controle para a esquerda, agora duas vezes na setinha do controle para cima, clica aqui em início rápido, e aqui em início rápido você pode estar entrando em qualquer conflito. Eu sugiro que você entre em série de tiroteio. Por que série de tiroteio, Chacal? Porque em série de tiroteio, geralmente você entra com as suas armas, então não vai ter nenhuma edição especial. Então, aqui é mais fácil de entrar com as suas armas, de entrar com o revólver, e estar matando aí três jogadores com qualquer revólver para você estar fechando mais esse desafio. Missões concluídas para a Bonnie McFarlane. A Bonnie McFarlane você vai estar encontrando em apenas uma localização no mapa, gente, que seria nessa bolinha aqui, no rancho McFarlane. A minha bolinha está preta, gente, mas para você ela vai estar laranja aí, tá? É que eu fiz essa missão aqui, em vez de eu pegar a localização antes, a bolinha ficou preta. Mas ela é laranja a bolinha, tá? Então venha para o rancho McFarlane e pega uma viagem rápida para cá. Chega aqui, abre o teu mapa e venha nessa missão aqui conversar com a Bonnie. Então, chegando ali na casa da Bonnie, chegando nessa missão, nessa bolinha aí, você vai estar falando com a Bonnie aqui, e vai estar escolhendo aí uma missão dela aí para estar fazendo. Qualquer missão que você escolha aqui, assim que fechar a missão vai dar para fechar esse desafio. Mas eu sugiro que você pegue a missão aqui, a caça. Geralmente essa missão aqui, gente, ou é um urso ou é uma sussuarana. E como hoje o desafio diário pede duas sussuaranas, se sair a sussuarana para você aqui, você já vai ter eliminado uma sussuarana, já vai adiantar mais um outro desafio aí para você, beleza? Peles perfeitas vendidas. Aqui você vai ter que vender cinco peles de qualquer animal aí, gente. Cinco estrelas para qualquer açougueiro do mapa. Pode ser em Sandeni, Valentine, Tambluid, Strongberry, tanto faz, Blackwater, tá? Vendeu cinco peles aí perfeitas. Cinco peles, três estrelas que você tenha na sua bolsa ou que você pegue aí no mapa aí de qualquer animal para qualquer açougueiro do mapa. Você já fecha esse desafio e já garante mais um urinho maroto fácil, fácil para a sua conta. Sussuaranas abatidas. Aqui você vai ter que matar duas sussuaranas. Gente, eu vou mostrar dois pontos de respawn que eu gosto de pegar a sussuarana por justamente ser um ponto de respawn. O primeiro fica entre Blackwater e o posto Mazanita, bem naquele pontinho vermelho. Então pegue uma viagem aqui para o posto Mazanita. Chegou aqui, gente. É só você estar vindo até esse ponto vermelho pela estrada aqui, bem na frente do Rancho do John. Aqui é um ponto de respawn da sussuarana, gente. Então se por acaso chegar aqui e não encontrar, sugiro que você passe por esse ponto aqui e continue em frente até passar aquelas duas bifurgações ali e volte. Eu vou marcar aqui um ponto aqui, ó. Vem até aqui e volte. Fica indo e vindo até respawnar para você. Lembrando, é preferível que você venha de dia no início da manhã ou no finalzinho da tarde e não pode estar chovendo, beleza? Outro ponto aí que você encontra a sussuarana é aqui na cidade de Anesburg. Então venha para a cidade de Anesburg. Aqui, gente, na saída da cidade aqui, ó, nesse pontinho vermelho, acho que é um pouquinho mais para frente até aqui, tem um cemitério. Nesse cemitério é ponto de respawn da sussuarana. Nesse cantinho aqui também é ponto de respawn da sussuarana. E subindo a linha de trem aqui, gente, você subindo aqui antes do rio, também costuma respawnar uma sussuarana antes do rio aqui. É ponto de respawn aqui. Um pouquinho mais para frente, aqui perto da caixa d'água, aqui depois do rio, também, gente, é ponto de respawn da sussuarana. Então fique indo e vindo aí de um ponto, desse ponto aqui, descendo a linha de trem, subindo a linha de trem, até estar respawnando para você. Lembrando que quanto menos jogadores tiver na sua sessão, mais fácil vai ser o respawn. Se puder bugar uma sessão, melhor ainda, gente, porque aí vai ficar mais fácil de você pegar essa sussuarana. Já estou no rancho do John aqui, já pingou a sussuarana ali para mim, um pontinho vermelho no minimapa. Está vindo ela bem doida ali, gente. Está aí. Desafio concluído. Visitou uma loja em Strombury. Aqui você vai ter que ir até Strombury, gente. Strombury, para quem não sabe, fica à esquerda do mapa. Pegue uma viagem rápida para a cidade de Strombury. Chegou aqui em Strombury, gente, você pode estar entrando no armazém geral, não precisa comprar nada, é só você entrar, passar pela porta do armazém geral ou chegar próximo aqui da barraca do açougueiro, que é o mais fácil. Chegou perto da barraca do açougueiro ou entrou no armazém geral, você já fecha esse desafio e já garante mais um olhinho maroto para a sua conta. Então aqui, gente, estou chegando em Strombury aqui, não vou nem descer do cavalo, não precisa nem descer do cavalo, é só encostar perto aqui da barraca do açougueiro para estar concluindo esse desafio e garantindo assim mais um olhinho maroto fácil, fácil para a sua conta. Aí, gente, desafio concluído, molezinha aí, hein. Desafio de ofício, caçador de recompensas, caça recompensa concluído e sem matar um inimigo ou um alvo procurado, caças a recompensas concluídas em uma hora em tempo real e procurados saqueados são os desafios de hoje de caçador de recompensa. Desafio de mercador, carcaças de animais pequenas doadas ao Cripes, distância percorrida com a carroça de entrega durante missão 15.838 metros e reabastecimento concluído com 5 minutos restante. Desafio de colecionador, flores silvestres americanas encontradas, mapas de colecionador usados e ovos de pássaros encontrados. Desafio de Monshiner, dinheiro ganho com a venda de Monshiner 200 doletas, Monshiner vendido com 5 minutos restante e mudou a decoração do bar de Monshiner. Desafio de naturalista, animais lendários encontrados usando feromônio, tônico de camuflagem criados ou usado e tônico de resistência usado no calor ou no frio forte. Esses foram os desafios diários de hoje, espero ter te ajudado com essas dicas aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer dica que você tenha, deixa aqui embaixo desse vídeo aqui que eu faço questão de estar te respondendo, de estar te ajudando e agradecendo caso você deixe uma baita de uma dica aí pra gente aí, beleza? Baita de uma dica é uma hora de dizer, né gente? Qualquer dica que você deixa é sempre bem-vindo. É como eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo coisas novas, então ninguém aí nasceu sabendo. Tem uma dica aí, deixa aí pra gente que você vai estar ajudando não só a mim, mas a todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado a todos vocês que puderam assistir esse vídeo do início ao fim aí sem pular, agradeço de coração por estar me ajudando, você me ajuda muito assistindo o vídeo sem pular aí, gente, obrigado mesmo. Obrigado a você que deixou o like, que deixou o comentário, agradeço de coração, gente. Convidar mais uma vez todos vocês e pra chegar junto comigo a partir das 3 horas da tarde aqui no canal, gente, pra participar daquela live bem bacana, venha tirar suas dúvidas, venha conversar comigo, vai ser um prazer poder conversar com você, te responder, mandar um abraço, mandar um abraço ou tirar aí uma dúvida sua que você tenha, tá? Está te ajudando aí no jogo. e convidar vocês pra participar do clube de canais aqui do nosso canal. Então, seja um membro VIP, clique no botãozinho abaixo desse vídeo ali onde diz seja membro e escolha de repente ajudar o canal sendo aí um cowboy, um xerife, um delegado, um pistoleiro, enfim, o que ficar melhor pra vocês aí, gente. Dá uma olhadinha aí, de repente aí, você quer contribuir com o canal de alguma forma, essa seria uma ótima forma de você me ajudar aí, beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando o canal, por estarem me acompanhando, gente, agradeço de coração, um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais. Música 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 Play the game.